E agora a gente vai falar do Festival de Joinville, o Festival de Dança, que tá cheio de atrações neste fim de semana, você não pode perder. Uma das mais aguardadas até é a Dance Parade, uma parada de dança, né? Já tem mais aí de dois mil inscritos. E o Juno César vai estar aqui ao vivo. Tudo bem, Juno? Boa tarde pra você. Explica pra gente como é que tá o Festival aí de dança. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral. Olha, tá sensacional, tem programação pra todos os gostos. E já já por aqui vai acontecer o Dance Parade, que é o quê? Na verdade, o pessoal vai fechar essa rua aqui e a gente vai ter um grande desfile, bem em frente aqui ao Centro Eventos Carl Hansen. E por isso a gente vai conversar aqui com o Jay Allen pra falar... Jay, explica pra gente do que vai se tratar esse verdadeiro evento, grandioso evento, que vai acontecer também juntamente, claro, com o Festival de Dança. Boa tarde. Boa tarde, um prazer aqui falar com vocês. Exatamente, Dance Parade é uma grande celebração, um desfile com os bailarinos do Festival de Dança de Joinville, onde aqui na Avenida Beira Rio, hoje, às 15 horas, teremos esse grande desfile, mais de dois mil bailarinos. A gente espera cerca de três mil bailarinos participando, já tivemos mais de dois mil confirmados. Ano passado foi o primeiro ano pra celebrar os 40 anos do festival, e como todo mundo gostou, a gente tá repetindo a dose esse ano. Por isso a gente convida, então, os joinvilenses, quem estiver em Joinville, vem pra Avenida Beira Rio, em frente ao Centro Eventos Carl Hansen, pra poder curtir e ver esse grande desfile, e quem quiser participar, pode participar, pode ir atrás, então, na ala pipoca. Tem uma estética de carnaval com samba e enredo do Festival de Dança, o hino do Festival de Dança em ritmo de carnaval. Então, você é o nosso convidado aqui em frente ao Centro Eventos Carl Hansen, Avenida Beira Rio, às 15 horas. Lembrando que a partir das 14 horas, a Avenida já estará fechada, né, pra tentar desviar aqui, pra não pegar trânsito, então. Mas é isso, venham e aproveitem o Festival de Dança, é o Festival de Emoções aqui. É verdade, o pessoal todo animado, né, pra todos os lados que a gente olha, o pessoal bastante animado por aqui, o pessoal passa de bicicleta. Agora tá vindo um grupo de lá, ó, acena aí, acena aí pra NDTV. Ó a turma lá, ó, agitando. Esse é o Festival de Dança, o Jay já saiu daqui. Deixa eu fechar, pra fechar esse ao vivo, pra entender o que é o Festival de Dança, deixa eu chegar aqui numa menina aqui. Ó, minha amiga, como é que é o seu nome? Luísa. Ó, Luísa, eu vi você fazendo, é espacato que é o nome? Sim, espacato. Ah, faz pra gente mostrar pra toda Santa Catarina no Balanço Geral, espacato, então, pra gente fechar esse vivo do Festival de Dança. Você que sabe, na escada é melhor? Aí, ó. Então a gente fecha. Esse é o clima do Festival de Dança. Todo mundo curte, todo mundo gosta. E pra fechar, então, vamos agitar aqui, vamos agitar com essa turma aqui. Deixa eu perguntar, da onde que vocês são? Curitiba! Curitiba, manda um abraço pra Lanço Geral Santa Catarina aí. É contigo! Esse é o clima do Festival de Dança. Juno, obrigado pela participação, cheio de dançarinos e bailarinas aí também, né, chegando também. Obrigado, Juno. A gente volta a qualquer momento de lá também, se você ainda não conhece, né, é um baita festival. Realmente vale a pena se deslocar até Joinville pra aproveitar o que há de melhor no Brasil inteiro, né, da dança aqui, da dança brasileira.